De ida contra o Independiente nessa fase oitavas e final da Libertadores da América Perdeu os pontos da partida, pior do que isso Teve o placar revertido para um 3 a 0 a favor do adversário E essa agora, então, pela decisão de fora de campo É a vantagem do Independiente que tem torcedores presentes do Pacaembu Nessa noite histórica de Libertadores da América Detalhes, mexe na bola o Independiente a partir de agora É a hora da onça beber água no Pacaembu O Santos Independiente e Libertadores Aí se apresenta o Romero Romero tenta o lado do campo Hernandes cai, pressão falta Vamos com o Bessa, ele bate a falta de forma direta Vanderlei está ali para garantir Nesse período Vanderlei teve que se virar, hein? Também pode opinar, hashtag Libertadores Fox Sports Vai Gonçalves, vai Gonçalves Foi costurando o Gonçalves, das costas do Rodrigo Não funcionou o passe Argentina arruma a sua barreira Santos mete cruzamento Passou pertinho do Gustavo Henrique Sai do seu encarço ali o Gustavo Recuperação do Lucas Veríssimo por trás Saiu mal ali o Vanderlei Olha o Giliote Lucas Veríssimo O árbitro acompanha E a bola fica com o goleiro do centro chileno E aí tem lançamento para o Giliote Não pode deixar de passar Botou na frente Giliote Foi bem, Gustavo Henrique Vai Uruguai o Santos É no tumulto E o Uruguai o Campanha Sai para abafar A bola no lugar E a bola no chão Vitor Ferraz Pode rolar no cruzamento Dali mesmo Ele cruza Conseguiu fazer o corte Para trás o Franco Campanha Com a perna esquerda O Messa tenta o cruzamento Bola perigosa ali por cima Tchau 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 Obrigado.